Deixa eu ver O que tem pra fazer, nada Olha, alguém me mandou alguma coisa no Snapchat Uhul, quero ver o que é Vamos ver Não é nada Ninguém me mandou nada, não era nada Bom, galera Isso daí, triste e tal Mas, mano, é assim, o seguinte Comecei o novo Snapchat Ele vai estar na descrição Eu só fiz isso, mano Pera aí Pronto, voltei Só fiz isso, mano Ah, sei lá, só pra zoar, véi Mas, eu comecei o novo Snapchat Vou deixar aí na descrição Por favor, deem uma olhada aí Procurem aí o que vocês quiserem Falar comigo, beleza Algo do tipo Mano, só tô gravando pra poder dizer isso mesmo Tô gravando até pelo Snapchat Ó Antes de eu ler a Vivi Vou procurar do Resende Não tem nenhum amigo meu que eu conheço Que tem Snapchat Mas, galera, é isso então Espero que vocês tenham gostado Bom, não sei quando vai ter vídeo no canal Porque tô tendo novos planos para o canal Beleza É isso, galera Um abraço e Tchau Cubes, pera Vem cá, vem cá Calma O cachorro não quer vir, galera Ó Olha aqui Ó Um abraço e Tchau